Agora tem uma nova série com uma forte mensagem promovendo a adoção de cães abandonados. Charlie, ele não quer saber. O novo programa é dedicado a influenciar, inspirar o mundo no resgate, reabilitação e adoção. Ele se chama o melhor amigo do cão. Todos podem fazer isso, basta começar resgatando um cão. Eu estou realmente animado para tentar inspirar as pessoas a adotar um cão. Ou apenas a dar uma chance a ele. Um programa de TV alcança muita gente, mas quando milhares vão vê-lo pessoalmente, você realmente sente o impacto que você está causando na vida das pessoas. Serão cerca de 8 mil pessoas aqui esta noite. E é um número bem impressionante se pensar que é uma palestra. Mas fazemos isso na forma de um show. Esta noite vai ser emocionante. É um dos maiores eventos desta turnê. Vou tomar o meu remédio para o estômago. Só precisamos repassar algumas coisas do roteiro. Miten. Miten. Mene. Mene. Isso. Está legal. Você entra. Olá, bem-vindos. Miten Mene. Helsinki. Miten Mene Helsinki. Para quem não sabe, minha raça não é finlandesa. Sou mexicano. Crescido na natureza criado por meu avô. Tara falou o que ela quer que eu diga. Tara. Este é meu último show. Que lugar fantástico para finalizar. Esta é a nossa famosa descontração. Ele tem uma energia impressionante. É fácil se identificar com ele. Eu tenho três cachorros e os conselhos que dá no programa são realmente fantásticos. É, ele é um gênio. Com um show tão grande, sou especialmente grato por ter a minha família aqui, para me dar aquele último empurrão antes de subir ao palco. Miten Mene Helsinki. Estava lotado. Tinha gente até lá em cima, dizendo o meu nome. Me agradecendo ou dizendo, eu te amo. É uma coisa incrível, porque geralmente, quem junta tanta gente é um cantor ou uma banda de rock, mas um treinador de cães? Isso nunca aconteceu. O palco literalmente tremeu quando ele subiu, e eu acho que até ele ficou surpreso por um minuto. E por mais que gritem, eles também ficam em silêncio. Significa que todos estão escutando. É uma sensação incrível. Filhotes viram adolescentes. Vamos falar sobre adolescentes humanos. Os cães de hoje não cumprem seu papel, porque os donos fazem tudo por eles. Vamos mostrar como um garoto moderno ganha tacos na casa da avó. Fazemos um quadro para mostrar como a avó de Calvin o mima, assim como nós mimamos nossos cães. Vou ser você e você vai ser a sua avó. Era muito difícil no começo, porque eu fazia isso sozinho. Pelo menos um dos meus filhos está comigo, e eu sei o que está acontecendo com ele. Ele sobe ao palco comigo, vejo o progresso dele no palco, e ele tem o dom. Quando eu era criança, minha mãe me colocou em aulas de judô, para controlar a minha energia rebelde. Eu vejo Calvin passar pela mesma coisa. Então, por meio do trabalho no show, eu lhe dou um lugar para focar sua energia. Vó, pode me dar carne de rena? A vovó vai me dar um pouco de comida agora. Vó, tem alguma sobremesa? Valeu, vó. Vó! A TV! A sobremesa! Vó! Anda! Eu espero que tenham se divertido. Deixa eu desvirar a sua gola. Hoje eu vou levar minha equipe para um jantar especial, para celebrar a última noite na Escandinávia. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, eu agradeço muito por fazer parte deste sonho. E isto é para vocês. E como sempre, muito obrigado pelo esforço. Obrigado às suas famílias, porque tiveram que deixar suas famílias para trás, e todo mundo conta na matilha. Então, saúde! Saúde! Amanhã, vamos para Singapura, onde vou levar minha mensagem a uma nova parte do mundo. Será minha primeira vez na Ásia, e eu não tenho ideia do que vão achar. Para você, mundo, meu show é do outro lado da rua. Pensem nisso. Um cara que dormia na rua, debaixo de viadutos, pode dormir aqui. Olha que vista! Agora que eu sou o pai, sempre falo para os meus filhos, vocês não podem se esquecer de onde vieram, para saber para onde vão. Não podem. Gosto de lembrar das coisas boas, e para mim, as batalhas são coisas boas. São coisas bonitas, e essa é a recompensa. Às vezes, você pode estar no topo do mundo e ter tudo, mas mesmo assim, a vida pode te surpreender. Eu me divorciei há três anos. Estava na Inglaterra, ela me ligou e pediu o divórcio. Tudo bem. Foi difícil, claro, porque não estava esperando. Entrei numa grande depressão. Perdi muito peso. Eu me afastei do mundo. Até minha matilha percebeu que eu não era mais um líder estável. E alguns deles também me deixaram. Estava prestes a desistir de tudo, da coisa toda, da minha vida. Senti que tinha perdido tudo. A coisa mais importante que era a minha família. E eu me senti um inútil. Tinha fracassado. Para que viver? Não tinha sentido. Eu tinha um programa, sim. Mas a coisa mais importante tinha acabado. E então, foi aí que eu decidi me matar. Tomei vários comprimidos. Não morri, mas tentei. Fiquei internado no hospital, em observação. Muitos meses depois, decidi que a depressão tinha que acabar. Então, meu foco voltou. Comecei a me ajudar usando os mesmos princípios que aplico aos cães. Disciplina, exercício e afeto. O ingrediente secreto é o amor que põe em tudo isso. Agora tem uma nova vida e uma família amorosa para compartilhar dela. Eu vou te fazer outra, mas pelo menos tem uma por enquanto. Tá legal. Quando deixei de bancar a vítima, de culpar Deus, de culpar o mundo e de me culpar... Vamos lá, gente. Eu reconheci a chance que eu tive de começar tudo de novo. Se não morri, é porque Deus não quer que eu morra ainda. Bom dia. Bom dia. Tenha um ótimo dia. Tomei um frasco inteiro. E se Deus não quis que eu morresse, significa que minha missão aqui não terminou. Legal, Singapura! Obrigado. Obrigado. Hoje é o último show da turnê. E eu estou encantado com a recepção até o momento. Vamos fazer um exercício. O propósito é deixá-los animados. Podem me ajudar a deixar a coisa bem animada? Simon. Tudo bem. Vamos lá. É isso aí. Eu tive uma grande noite. Obrigado, Singapura. Isso é Singapura. Não vai falar parabéns, pai? É, parabéns, pai. Legal, legal, pai. Também podia dizer, você é tão incrível, pai. É. Trouxe flores para você. Quem te deu flores? Que amor. Obrigado. 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 Eu te amo. Obrigado. Obrigado. Valeu, Lu. Grande show. Mais uma vez, cara. Isso é verdade? Não está mentindo de novo? Eu já menti para você? Você mente sempre? Mente o tempo todo? É muito legal trabalhar com ele. Ele é muito divertido. Tem sido uma aventura. Obrigado, César. Eu que agradeço. É um adeus, Tara. Eu sei. Vejo você amanhã. Olha como a Tara abraça, com medo. Ela morre de medo. Estou muito feliz por voltar para casa, mas muito triste por deixar a equipe. E sempre que volto para casa, durante um mês, eu sinto o que chamo de tristeza da turnê. Sinto falta de todos. Muito bem. Um, dois. Boa noite. Valeu, pessoal. Minha nova série, O Melhor Amigo do Cão, trata de adoção. Quero mostrar que todos os cães merecem uma vida boa. Mas não quero mudar apenas atitudes. Quero mudar as leis. É por isso que vamos fazer uma passeata em Washington, capital. Quatro meses depois. Bom dia. Vamos mostrar aos políticos que precisamos de leis para acabar com a eutanásia de cães indesejados. Esta é a maior passeata que já organizou. Parabéns, você deve estar muito feliz. É um sonho realizado. Eu venho pensando nisso há muitos anos, realizar uma passeata em Washington, capital. Demorou muito tempo para eu me tornar um cidadão americano. Em 25 de março de 2009, eu me tornei um cidadão americano. Olha o meu sorriso. Você não pode sorrir num passaporte. Mas eu disse, não posso evitar. Eu esperei muito, muito tempo por este dia. A sensação é a de ser aceito, de fazer parte da matilha. Acho que é a responsabilidade de cada ser humano melhorar o seu país. E agora, eu posso prestar os meus serviços ao Washington. Estamos aqui hoje para trazer à luz uma missão que é muito importante para mim. Razão pela qual criei a Fundação César Milã. E a de promover a reabilitação e adoção de cães indesejados e abandonados. Vamos mostrar aos nossos líderes que podemos fazer diferença no mundo. Vamos caminhar! Vamos lá! Eu acredito profundamente que se tratar bem os cães, isso vai refletir na forma como nos tratamos. Eu sei que quando eu atravessei a fronteira, estava violando a lei, quebrando as regras de um país. Continuem andando! Mas é o que eu precisava fazer para sobreviver, para realizar um sonho. E é por isso que chamam de sonho americano. Vamos lá, continuem andando! Mas eu fiz a diferença. E se não tivesse corrido esse risco, não seria capaz de oferecer minha contribuição. Continuem! Tudo o que sou, aprendi no México. E tudo o que me tornei, aprendi nos Estados Unidos. Os dois países permitiram uma coisa muito importante para mim. Mais uma vez! Acho que a minha vida tem de tudo. Ela tem comédia. Tem drama. E tem ação. É isso aí! Ainda não sei o fim. Só estou feliz por poder contar a história. Espero que as pessoas fiquem inspiradas, motivadas. Não importa de onde você vem. Gostaria apenas que as pessoas aprendessem a não perder a esperança. Não importa o que aconteça. Nunca devemos perder a esperança. Versão Marshmallow São Paulo E aí Já sei o fim. É isso aí! Quando você vai falando assim...